Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos hoje de um reactzinho bacana, marquim e bazara, Vegetto Dragon Ball Z, e vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje. Mas antes de começar, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de curtir, de comentar, e agora vocês também podem me ajudar se tornando um membro aqui do canal. A posta de 3 reais você já pode se tornar um membro top, ter acesso aos vídeos antecipados ou ter prioridade aí nas indicações, Belezinha? E vamos ao que interessa, né, meu povo? Ah, caraca! Amo o Vegeta, gente! Ele é muito assim, né, gente? Muito orgulhoso! Eu não vou colocar o brinco, então para de implorar Pode, pode, vai morrer, mas vai ser pelas minhas mãos Não, não pode, contra ele Cala sua boca, eu sou orgulhoso E de piru, saia de mim Nós precisamos aumentar nossos poderes Se você está é pra isso, precisamos nos fundir Ei, 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 sofreu todo mundo Inclusive a bruma Se nos últimos, tem certeza, venceremos Caraca! Caraca! Top! 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 O som tá maneiro! É porque eu também gosto muito, gente, de Drabambol. Acho muito... É muito fino. Não tem como descrever, não. Essa roupa tá linda! Pelo Saiyajin Em Goku Inverdica A perfeita fusão Era o seu fim Pelas, pelas, pelas minhas mãos Quero ter o mais forte de todo o universo Como Goku Como gente da profeça Com poder infinito Eu sou Surpreendido Muito firme, gente! Que junção Que fusão Que fusão foi essa? Né? Que... Essa junção desses dois aí ficou muito show, gente. A música ficou muito boa. Gostei bastante. É... Eu sou muito suspeita pra falar, né? Em relação ao anime Porque eu gosto muito Porque a companhia aqui no canal Sabe que eu sou muito fã Do Dragon Ball E que eu sou muito fã do Vegeta, né? Então... É... Não que eu não goste do Goku Impossível não gostar do Goku Mas... Eu sempre falo isso Eu sempre deixo bem claro Que o meu personagem favorito é o Vegeta Eu gosto bastante dele Apesar dos pesares, né? Mas, enfim A música ficou muito boa, gente. Ficou show Sério Valeu a muito a pena É um dos vídeos assim Que realmente É... Fez diferença Não vou mentir pra vocês Gostei muito E é isso, galera Espero que vocês também tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever, beleza? Beijo pra vocês E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo